Você vê o que já passou. Por isso que... E ele passou até aqui na Band. Eu falei do Rony Hills. Foi um craze genial também. Parte desse sucesso, dessa história. Quer ver? Quando eu te vi naquela noite no Araba Minha impressão era que fosses uma fada Entra na birosca que você vai ser feliz Entra na birosca que você vai ser feliz Olha! Como é que vai, meu amiguinho? Quanto tempo! Faz tempo. Engraçado. Senhora, você tá diferente? O que que houve em você? Você tá bem diferente. Você não era assim. Mas a senhora sempre foi sapeca. É verdade. É isso. Você era careca. Ah, era careca. Agora que eu me li. Você era carequinha, carequinha. Você foi careca? A senhora aqui é maluca. Oh, maluca. Ah, é peruca? É peruca. Olha, eu não tinha reparado. Que peruca? Mas é, não é que é peruca mesmo? Porque a câmera deu. Mas, puxa, mas que peruquinha bem feita. Aí ela tá bem assentada na cabeça. Como é que você cola a peruca na cabeça? Com que cola que você usa? Ri da minha cara. Ri, ri da minha. Xixi de galinha. Olha, pode tudo. Mas xixi de galinha serve como cola? Mas de como? Deixa eu ver. Mas tem cheiro mesmo, viu? Tem cheiro o quê? É o cabelo todo dia? A velha surda. Quanto tempo durou esse personagem com o Rony Hills? É um dos mais longos da história. Até hoje, quando se fala em praça, a primeira pessoa que fala é da velha surda. Ela começou na Record em 61. Na época do teu pai. É, quando nós fomos pra Record. Pagando o sobrinho. Pagando. Pagando? O Walter Dávila. Simplice. A Emma Dávila, Cansoeiro, Leandro, Maria Tereza. É impressionante. Juntar os dois. Manuel e Carlos, você não tem noção do elenco. Seja o que está no céu ou que esteja aqui.